Eu já começo com o caso, o compromisso do Cidade Alerta de ir até o fim, os casos aqui são apresentados. Vocês sabem que esse é um programa que não vê raça, que não vê classe social, absolutamente. Nós tratamos aqui todos de maneira igual, rico, pobre, não importa. Quando você tem uma pessoa desaparecida, você quer alguém que possa te estender a mão para te ajudar. E é por isso que este programa, com o compromisso assumido com o seu Rafael, com a mãe do Matheus, nós vamos até o fim. Eu quero avisar, infelizmente, ao Brasil que foi encontrado o corpo do jovem que desapareceu no sábado passado, quando foi cortar o cabelo. O caso é um completo mistério, porque uma pessoa atendeu ao telefone do Matheus Henrique, indicando que ele tinha se jogado num rio e se matado. Portanto, teria cometido um suicídio. Mas essa tese ainda não está confirmada e o mistério só aumenta. Me dá as imagens, por favor, do caso. Me dá as imagens do caso, por favor. Infelizmente, portanto, por um lado, acaba o sofrimento da família, que não sabia o que realmente tinha acontecido com o Matheus Henrique. Me dá as imagens do caso, por favor, gente. Só que, por outro lado, gente, amiga, vem para mim, por favor. É a tristeza. Olha, essa é a tia do Matheus. A mãe do Matheus já entrou, porque agora é a tia que chega até o Instituto Médico Legal para o esclarecimento do caso. Foi uma tatuagem, graças a uma tatuagem, estampada no corpo do Matheus, que foi possível identificar o rapaz que ainda morreu com causa indefinida, de causa misteriosa. O Bernardo Armani já está ao vivo conosco e traz as primeiras informações. Mistério não é o corpo que faz com que esse mistério chegue ao fim. Não é isso, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. E se depender da família de Matheus Henrique, com certeza não. Pois a família não aceita essa hipótese de que ele tenha tirado a própria vida, Bate. Eles ressaltam que eram muitos motivos para ele continuar vivendo feliz, com possibilidades de emprego, de ser até um jogador de futebol, ter um teste a fazer em um clube aqui de São Paulo. Então, eles refutam completamente essa hipótese. Por isso, estão revoltados, inclusive, que essa seja uma colocação ainda da investigação que está sendo feita. Eles querem que isso seja descartado e que a polícia chegue até os responsáveis pela morte de Matheus. Eles acreditam que foi um homicídio, sim, que o jovem sofreu. A gente está até aqui em frente à casa do seu Rafael, onde Matheus morou até duas semanas antes de desaparecer. E a gente soube que a família atrasou um pouco, está a caminho ainda, Bate, do cemitério, pois a mãe de Matheus, que mora no estado do Mato Grosso, veio de longe com a esperança ainda de encontrar o filho. Uma viagem que ela fez bastante aflita, ela revelou à nossa equipe, pois não sabia o paradeiro dele, se era verdade ou não as informações vindas do rio Tietê, que ele havia pulado de uma ponte. E agora, depois da confirmação no Instituto Médico Legal de Osasco, que era mesmo o corpo de Matheus, ela passou mal. No sepultamento, ela não ficou bem, teve que ser amparada por familiares. Por isso, a demora um pouco da família em chegar até aqui, Bate. Mas todos agora cuidando da mãe de Matheus também, que passou mal na última despedida ao filho, que ela veio de longe para tentar encontrá-lo uma última vez, um último abraço. O que não foi possível, Bate. Bernardo, coloque o Bernardo aqui, por favor. Ontem no programa, não é? Houve uma divergência, uma discussão entre o pai do Matheus, o Rafael, o seu Rafael, junto com a Salinas, que é a menina com quem o Matheus estava se correspondendo. E, geralmente, quando acontece o desaparecimento de uma pessoa, é natural do ser humano buscar culpados, buscar explicações. Eu quero deixar bem claro que a polícia ainda nem começou a investigação, já tendo o corpo, já é um fator que facilita mais de 70% para identificar o que realmente aconteceu, se é que foi um assassinato. Porque as circunstâncias em que tudo ocorreu, a pessoa tirar as roupas, tira o sapato, deixa o celular num canto e aí se joga, é uma situação muito incomum quando você se depara diante de um possível suicídio. Agora, essa pessoa que atendeu ao telefone, que atendeu ao chamado da namorada do Matheus, que é um rapaz que se chama Carlos, esse rapaz já foi procurado pela polícia, vai prestar depoimento. Qual era a relação desse rapaz que atende a ligação com o Matheus, que agora foi encontrado morto, Bernardo? Pois é, muitas coisas não estão batendo, né? As versões ainda, parece que falta alguma coisa nessa história para ela ser completa. O que conseguimos apurar, a versão que a namorada de Matheus conta, é que tudo começou com uma ligação dela para o namorado, para o celular de Matheus. E quem atendeu foi um homem que não se identificou e disse apenas que ele teria pulado dessa ponte aqui na zona norte de São Paulo. Ela então ficou bastante preocupada, aflita, disse que não teve condições de ir até o local, mas que ela ligou para um amigo de Matheus, o Carlos, um grande amigo, um dos melhores amigos de Matheus. E ele, chocado com essa situação toda, convidou um outro amigo e foram até o local, até o Rio Tietê, para encontrar esse homem, essas pessoas que atenderam ao celular. E chegando lá, o Carlos contou que foi recebido por pelo menos dois bombeiros, se eu não me engano, fardados e também um policial militar. E que eles que entregaram os pertenços de Matheus, celular, bermuda, tênis, tudo que nós mostramos aqui no Cidade Alerta, que estavam lá às margens do Rio Tietê. Agora, como você bem contou, nós fizemos essa apuração, ligamos para a central de atendimento do Corpo de Bombeiros e eles não têm o registro de nenhum socorro, nenhum chamado para aquela região, naquele momento, no mesmo dia. Isso é que torna tudo muito estranho, Bate. Por isso, é preciso averiguar melhor, inclusive indagar melhor esse amigo, o Carlos, para saber mais detalhes de qual base eram esses bombeiros, de qual batalhão era essa viatura, os nomes desses policiais envolvidos, pois, segundo a polícia, oficialmente, não houve nenhum pedido de socorro, nenhum chamado para o Corpo de Bombeiros para atender um possível salvamento ou até mesmo a realização de buscas no Rio Tietê naquele dia. O que os bombeiros contaram é que eles foram acionados por um homem que passava de bicicleta e que viu o rapaz pulando no rio. Só que, como chegaram no local, esse homem de bicicleta não estava mais lá e eles encontraram apenas os pertences de Mateus. Por isso, muitas coisas ainda nebulosas nesse caso, Bate. Por isso, Bernardo, que eu acho importante hoje nós falarmos com esse Carlos, que a pessoa, você que está chegando agora de todo o Brasil, obrigado pela audiência aqui no nosso Cidade Alerta, infelizmente, foi encontrado o corpo do Matheus Henrique, que nós já estávamos procurando há três dias aqui no nosso Cidade Alerta. Mas vejam só, o que intriga a família é a coincidência tamanha, coincidência tremenda nesse caso. Justo um dos amigos do Matheus, ele estava passando no local onde o menino tinha acabado de tirar a vida, aí esse rapaz diz que ligou para o corpo de bombeiros, não tem nenhum chamado registrado oficialmente, diz que esteve com dois profissionais dos bombeiros, que os bombeiros não confirmam. Os bombeiros dizem em absoluto, no dia 4, num sábado, não houve nenhum chamado, nem um dia antes, nem um dia depois, semelhante a esse, de gente que teria provocado suicídio na ponte do Piquiri aqui em São Paulo. Portanto, essa é uma informação que intriga a família. E outra, cadê esse Carlos? Conversou ontem por telefone com a nossa equipe, mas se ele tem tanta certeza que era o Matheus Henrique, por que não procurou a família direto? Por que não telefonou imediatamente para o pai? Por que não telefonou imediatamente para a mãe? Daqui a pouco então, Bernardo, o seu Rafael está aí junto com você, e eu volto já para que vocês possam conversar melhor e o seu Rafael possa agora, que já sabe que o corpo encontrado, infelizmente, é do filho, quais serão os próximos passos? O que se pode esperar dessa investigação a partir de agora? Seis dias de desaparecimento, por um lado, um alívio para a família de saber o que realmente aconteceu para o Matheus Henrique, e de outro, a angústia de não saber exatamente o que aconteceu com o filho. Matheus, de 19 anos, o corpo dele foi reconhecido por causa de uma tatuagem. Bernardo Armani, eu vejo que você já está ao lado do seu Rafael, a quem eu envio minha solidariedade, a quem eu desejo força para lidar com essa situação tão difícil. Daqui a pouco eu vou falar com o seu Rafael. Antes, só uma pergunta, Bernardo. Agora que o corpo foi encontrado, o seu Rafael acredita ainda em assassinato, ou ele está mais conformado para o suicídio? Qual que é a posição dele agora? Daqui a pouco nós vamos conversar com calma. Olha, conversando brevemente com o seu Rafael, eles acreditam que não há outra hipótese a não ser assassinato, viu, Bat? Bom, se ele acha que é assassinato, vem para mim, por favor. Eu ainda acho que carece, né? Vamos até tentar conversar ainda no programa de hoje com o Carlos, que é o rapaz que atendeu o telefone do Matheus Henrique no dia que ele desapareceu. Foi muita coincidência, ok, a vida é repleta de coincidências, mas vocês têm que convir comigo que é muita coincidência. Um amigo está passando no local, numa ponte do Piquiri, um local onde eu só vejo carro, justamente na hora em que o menino tinha se jogado. Eu vi algumas mensagens aqui no meu Instagram, e muitas pessoas abaladas pelo fato de terem encontrado o corpo do Matheus. Infelizmente, me dá as imagens, por favor, do IML, a família muito consternada, a família muito abalada. Abre o áudio do Aguiar, por favor. Agora, eles precisam assinar a documentação para que o corpo do Matheus, então, seja liberado e entregue. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou trazer a primeira parte da reportagem que foi confeccionada hoje cedo, e na sequência eu converso ao vivo com o Bernardo Armani, o nosso repórter campeão, e também com o seu Rafael, que é o pai do Matheus Henrique. Por favor. O caso está sendo investigado pelas equipes da Polícia Civil, aqui do 28DP, da freguesia do O. Os policiais ainda se preparam para ouvir mais algumas pessoas. Parte dos envolvidos já foi ouvida. Mas os policiais querem ouvir também o Kaique, que é o namorado da jovem que teria se envolvido com o Matheus nos últimos dias. Kaique, inclusive, teria feito ameaças contra o Matheus, assim que descobriu que estava sendo traído pela jovem. Os dois, inclusive, teriam discutido por conta da namorada de Kaique. Kaique ainda está sendo esperado para prestar depoimento. Vai ter que explicar por que ameaçou o Matheus, se é por conta da namorada ou se os dois já vinham tendo algum problema antes disso. Mas além do Matheus, pelo que estão me dizendo, o Carlos também vai ser chamado para depor. O Carlos é o rapaz que atendeu o telefone do Matheus deixado em cima da ponte do Piquiri. Bernardo Armani, já prestei minha solidariedade ao seu Rafael, né? Compete a nós agora cobrar a polícia por uma explicação. A família, pelo jeito, não se conforma, não acredita em suicídio, mesmo depois do corpo ter sido encontrado. Conta pra gente como esse corpo foi encontrado, como foi reconhecido, e já pode iniciar a entrevista com o seu Rafael. Por favor, Bernardo. Pois é, Bate, a informação que temos é que o corpo de Matheus foi retirado das águas do Rio Tietê, na região de Osasco, na quarta-feira, há dois dias. Estava há dois dias, sem identificação nenhuma, no Instituto Médico Legal da cidade. Até que, depois da repercussão do caso, depois das reportagens aqui no Estádio Alerta, uma pessoa ligada ao Instituto Médico Legal alertou a nossa equipe, dizendo olha, esse menino que vocês procuram, acho que ele está aqui conosco, acho que é o corpo dele, até por causa das tatuagens que seriam similares. Aí, então, a mãe do Matheus e também uma tia foram até lá hoje e fizeram esse reconhecimento. É isso, seu Rafael? Então, eu estava em casa, eu falei, acho que vou ficar aqui, porque eu achava que vocês vêm aqui de manhã cedo, porque nem vocês veem, né? Acabei até ajudando uma amiga dele, que ele ajudava muito essa amiga dele, entendeu? O cara foi que estava sem casa, tinha uma criancinha, eu falei, não, eu vou lá, rapidinho, eu venho. Aí, assim, eu cheguei em casa, eu falei, não, vou ficar por aqui, porque... Aí, os pessoal falaram, Rafael, a Record vem aqui, entendeu? A Record vem aqui. Aí, eu peguei, estou em casa, falei, não, vou esperar que eles vão me ligar, né? Aí, estou em casa, só que não, minha ex-mulher pegou e me ligou, Rafael, me encontraram o corpo do Matheus, já chorando, na imagem do rio ali de Osasco, entendeu? E me encontraram na quarta-feira, né? Só que aí, tanto, me perguntaram, na quarta-feira, e por que foi ligar agora para a gente? E por que foi ligar agora para a gente, Bate? É o que eu pergunto. Porque na quarta-feira, que todo mundo estava vendo, entendeu? Essa reportagem, todo mundo, né? Vocês aí, estavam em cima, estavam cobrando, entendeu? Deles, porque é só vocês mesmos, porque senão a gente não ia ter resposta, sabe? Retorno nenhum, sabe? Sobre o acontecimento. Aí, eu pergunto, por que ele veio ligar hoje para ela? Para ela lá reconhecer corpo? Porque não ligou na quarta-feira mesmo que achou o corpo dele. É isso que eu quero saber. E outra também, Bate, mas eu quero falar que eu vou querer uma investigação sobre isso aí, entendeu? Eu vou querer uma investigação sobre isso aí, porque todo mundo, meus amigos, amigo dele, amiga, todo mundo, ninguém, ninguém acredita. Meus parentes que é do Nordeste, ninguém acredita, não, que meu filho ia fazer isso, sabe? Se jogar em cima da ponte com roupa. Que pontos o senhor acha que não estão batendo, que precisam ser melhor explicados nessa história toda? Meu ponto de vista, eu como pai, 42 anos, eu creio que alguém fojou alguma coisa, fojou alguma coisa. Vamos fingir que ele tira a roupa aqui e ele se jogou, mas não. Quem está, como eu falei, quem está com depressão, eu acho, no ponto de vista, a pessoa se atira na frente de um carro e outra, como é que o Matheus vai atravessar aquela avenida ali, para poder se atirar em cima daquela ponte? Como? Tirou as coisas, deixou as pertences dele ali, se ele tivesse perturbado, poderia fazer aquilo ali. Pegar a aliança dele, a chave da casa da namorada dele, o tênis, que está limpinho o tênis, está limpinho, e deixar lá no canto. Seu Rafael... Aí eu fico pensando, Bate, mas pensando... Oi. Seu Rafael, o que me intriga nessa história é o seguinte, né? O Carlos falou ontem aqui no programa, o Carlos é o rapaz que atendeu o telefone do seu filho, depois da morte. E diz que... Sim, o amigo do Matheus. É, diz que teve bombeiro no local, que entregou os pertences para bombeiro, mas o corpo de bombeiros... Foi, ele falou, foi, ele falou. Os bombeiros dizem para a gente que não teve nenhum chamado ali no Rio, naquele dia, nem antes, nem depois. Não é muito estranho isso? Eu sei. Muito estranho, eu ouvi você falando ontem, entendeu? Eu ouvi você falando ontem, é tipo, quando você falou, como não tinha bombeiro, ele falou também que tinha, eu quero uma investigação sobre isso aí, entendeu? Era amigo, era, mas até provar o contrário também, né? Tá sendo, né? Tem que ser chamado para poder ser investigado, porque... Ele me contou uma coisa, aí agora eu fiquei sabendo ontem que não tinha, que não tinha bombeiro, entendeu? Me dá por favor... E aí fica um negócio, sabe, difícil, a gente fica sem... Vamos ouvir a parte, seu Rafael? Quer ver? Vamos ouvir a parte? Sei que tem moto passando aí e faz barulho, o senhor não me ouve. Cadê a parte do Carlos contando isso daí que os bombeiros não confirmam? O amigo do Matheus contando essa história, cadê, por favor? Pode pôr no ar aí, olha lá. Olha aí. Ele falou, Carlos, tem que ligar para o Matheus, porque eu liguei para ele e o rapaz falou que ele se jogou da ponte. Aí eu falei, como assim? Ela falou, nossa, sem bici, estava chorando. Aí eu liguei para o colega nosso, o Délia, falou, Délia, você sabe não onde que é esse suposto suicídio do Matheus, que ele se jogou? Ela falou, ah, tem sim, ela lá foi tudo que queria. Aí eu e ele me passaram para lá. Que horas e que dia? É logo depois que ele saiu de casa? Foi no sábado, mais ou menos, umas 5h e meia, 6h da tarde, mais ou menos. Tipo, umas 3h depois que ele saiu para ir cortar o cabelo. Isso, isso. Tá. Aí eu peguei, fui no meu serviço primeiro, a gente fez que eu não ia poder trabalhar e fui para lá, vou adquirir. Chegando lá, a gente se deparou com um caminhão de bombeiro. Aí a gente atravessou de imediato, atravessou uma avenida, chegou uma viatura da polícia. Aí a gente foi perguntar para o cara do bombeiro lá. Meu amigo, o menino se jogou mesmo, aí ele pergunta, o que vocês são dele? De imediato eu falei que ele era meu familiar, porque ele convivia demais comigo. Aí o Dê, né, o colega, ele falou, ele é meu amigo. Eu falei, ó, ele se jogou mesmo, aí esse aqui mostrou. Mas quem que viu, Carlos? Quem avisou o corpo de bombeiros e a polícia militar? Não, eles falaram que o rapaz de bicicleta filmou. Lá o menino se jogando e disse que viu. Quando chegou lá, a gente já não tinha mais esse rapaz de... Mas não mostraram para você esse vídeo? Não, porque eles disseram que quando eles chegaram também o rapaz não estava lá. E a pessoa que filmou não tentou impedir? Não impedir. A pessoa que filmou não tentou impedir que ele caísse da ponte? Eu não sei te informar, porque os bombeiros falaram para mim que quando chegou lá no local, esse rapaz já não estava, ele ligou e... Por favor, olha, olha só, o seu Rafael. Daqui a pouco, eu vou só aguardar. Eu vou fazer um questionamento ao capitão Palumbo dos bombeiros. Vou tentar falar com o Carlos também, mas olha, os bombeiros estiveram lá. Os bombeiros dizem que oficialmente não teve nenhuma viatura que foi até a ponte do Piqueri, não tem nenhuma morte. Até porque quando os bombeiros são informados de alguma pessoa que cai no rio, é protocolo, isso daí é padrão da corporação em qualquer canto do Brasil. Sim, eu sei, eu sei. É fazer as buscas no rio e não teve busca no rio porque... Isso é verdade. Não é? Não teve busca em rio, porque os bombeiros não ficaram sabendo oficialmente. Não. Só que a pessoa está dizendo que viu os bombeiros lá. Outra história, alguém teria filmado, alguém teria filmado a morte do Matheus. Isso. Cadê essa pessoa que a gente está mostrando o caso há uma semana e não apareceu? Certo, seu Rafael? Sim, sim, mas eu não sei se alguém está passando um momento ali de bicicleta e filmou e falei, não, eu vou-me embora, porque, tipo, hoje em dia quem quer se envolver num caso desse, outro caso qualquer? Ninguém quer, entendeu? Agora, o estranho que eu acho é aquilo, né? É... Não sai da minha cabeça. Ele teria achado as coisas dele ali pra outra pessoa pegar, entendeu? E falar assim, as coisas dele estão aqui. Vem aqui que ele se jogou da ponte. Fala pro pai e pra mãe que ele fez em pegar as coisas deles. E outra pergunta, como é que o bombeiro foi lá e o Carlos confirma, tinha dois de roupa normal que vai, né? Tipo, mergulhador que vai procurar e diz que dois e dois caras que estavam normal, vestidos de roupa normal. Como é que eles não... Eles não estavam molhados, nada. Dizem que estavam com a roupa normal, a roupa dele estava seca, entendeu? E eu só olhei por ali e falei, não, aqui não tem nada não. É, se alguém entrou aqui dentro do rio, acho que alguém saiu andando. E sem ter procurado nada. E ia achar o corpo do menino agora quarta-feira.